Olá pessoas, eu sou o Bialzal e caso você não me conheça, já se inscreve aqui no meu canal se você caiu de paraquedas, se você nunca viu nenhum vídeo, nunca viu essa linda face aqui no YouTube se inscreve no meu canal e eu queria muito agradecer a vocês pelos 30 mil inscritos porque gente, faz muito pouco tempo que eu cheguei no 10, faz muito pouco tempo que eu cheguei no 20 e nós já estamos 30 mil inscritos, eu tô... Antes de começar o vídeo, já mete o like aí nesse vídeo, dá muitos likes, muitos comentários e se inscreve no canal e é nóis Uma coisa que eu sempre faço antes de começar meus vídeos é pedir pra vocês irem lá no meu Instagram e comentar vindo vídeo novo, porque aí eu posso ver a carinha de vocês, posso toquear vocês, posso seguir até algumas pessoas que eu gosto do feed e é isso, eu vou postar uma foto lá, então vocês vão lá e comentem Bom gente, nesse vídeo eu vim contar pra vocês uma história que aconteceu comigo ano passado quando eu sofri um arrastão eu sofri um arrastão e foi horrível, eu não gosto nem de lembrar disso, mas eu resolvi contar aqui no YouTube mas antes de começar o vídeo, deixa eu e eu soltarem a vinheta porque eu esqueci, né? Vamos pro vídeo Bom gente, isso aconteceu ano passado em 2016 mais ou menos em fevereiro no final de fevereiro, não lembro muito bem e nossa gente, foi uma época horrível da minha vida porque eu fico tão traumatizado com esse assalto que eu fiquei muito tempo com paranoia, achando que todo mundo ia me assaltar porque vocês vão entender quando eu contar Nesse dia eu resolvi que eu ia no Vila Lobos, no Parque Vila Lobos pra quem mora aqui em São Paulo, sabe onde é hoje eu devo ter ouvido falar do Parque Vila Lobos e eu tava lá, né, bem pleno, bem eroso falei assim, ah, amigos, vamos lá no Vila Lobos que eu quero fazer um piquenique, eu vou comprar alguma coisa de comer lá vamos ficar lá, passar a tarde gente, nesse dia tava chovendo era fogo no rabo pra sair de casa, né? eu poderia muito bem ter ficado na minha casinha assistindo na minha cama, assistindo uma TV, uma Netflix ou mexendo no Instagram, qualquer coisa mas não, o bonito queria ir lá pro Parque Vila Lobos mal ele sabia que ia se fuder relaxa, meus amigos e tudo mais, todo mundo topou e tal, tinha até um amigo que tava falando gente, não vamos, tá chovendo, vamos ficar em casa aí eu, ai, vamos sim, eu sempre sou o que quero sair, vai o tempo tá acabado lá fora, eu tô vamos sair, gente, vamos sair sim aí eu fui, né, vamos lá, tavam lá bem plenos gente, a gente pegou o trem na chuva, chegamos lá no Vila Lobos até que tava um tempinho agradável aí pensamos, ah, vamos comprar alguma coisa pra gente comer, né tô com fome e tal, aí a gente ia ficar nem 20 minutos no parque mas eu tava com fome, porque eu sou esfomeado mesmo e vamos comprar uma coisa de bebê também aí nós tava lá, pensamos ir no mercado porque tem um mercado lá perto do Vila Lobos que é só atravessar uma avenida e tal bem perto até a gente tinha ido lá várias vezes, eu nunca imaginei que fosse acontecer isso aí lá fomos nós, né, bem lindos, bem garotas estávamos lá, bem lindos, bem garotas desfilando na avenida pra atravessar até que, gente, apareceu um monte de trombadinhas de todas as idades possíveis que vocês consigam imaginar tinha criança, adolescente, adulto não, adulto não tinha mas tinha muita criança e muito adolescente e o pior é que eles vêm gritando passa tudo, passa tudo, passa tudo não grita, não grita, não grita eu tava tipo com dois amigos e eles tavam tipo em 10 aí eu não sabia o que fazer eu não vi arma, eu não vi faca, eu não vi nada mas eu fiquei tão desesperado que eu só fiquei pensando assim eu, o que que tá acontecendo na minha vida? porque deu muito medo e eles me seguraram e começaram a segurar e tipo, uns 4 me seguraram 2 seguraram o meu outro amigo e mais uns 3 seguraram o outro amigo, sabe começaram a pegar tudo que a gente tinha e as crianças metem na marra assim vai passar a blusa também, passa a blusa também pediram a blusa de fruto do meu amigo só que meu amigo não deu, né meu amigo falou assim, tipo, fez a sonsa aí pegaram o meu celular que tava na calça meu iPhone 6 Plus pegaram o iPhone do meu amigo também e do outro amigo que tava lá atrás ele conseguiu lutar com o menino e não pegou o celular mas eu sou meio mole, então levaram o meu celular mesmo e eles começaram a gritar e tal aí eu lembro que eles, tipo, eles pegaram tudo e a única coisa que eles deixaram nesse dia a gente foi a minha carteira tipo, ele pegou a minha carteira ele abriu a minha carteira e viu que eu não tinha nenhum centavo você tinha cartão lá, tipo, com cartões eu não ia conseguir fazer nada tacou minha carteira no chão aí eu voltei lá, peguei minha carteira humilhado, né, eu já tinha levar tudo que eu tinha minha mochila, tudo que eu tinha eu tinha minhas musas, minha mochila eu tinha tanta coisa levaram tudo, saíram correndo e saíram a minha carteira a minha sorte é que deixaram a minha carteira né, só não te daria dinheiro nem pra ir embora do parque e como você não bastava, ainda aconteceu mais tragédias na verdade não aconteceu mais tragédias foi uma coisa que ajudou, mas pra mim eu fiquei bem abalado com isso passou um cara de bike, né que eu tenho certeza, eu tenho certeza que esse cara tava metido com os outros meninos eu tenho quase certeza aí ele passou de bicicleta e falou bem assim ah, vocês foram assaltados e começaram a fazer várias perguntas aí eu fui assaltado assim e começaram a desabafar nossa vida pra eles ele foi lá e falou, né que tipo, que os meninos deixaram cair um dos celulares e que ele achou e tal aí o celular era do meu amigo só que eu fiquei pensando nossa, por que devolver o celular do meu amigo e não devolver o meu? mas eu lembrei que eles me forçaram a passar a senha do meu iPhone pra eles como eles ficaram separados, né uns eram burros e outros inteligentes os inteligentes pediram pra mim passar a senha os que assaltaram o meu amigo que tava atrás de mim que pegaram as coisas dele não pediram a senha dele então eu acho que jogaram o celular dele lá sei lá o que fizeram só que devolveram o celular dele e o meu, nada aí eu chamei a polícia chamei dois camburão gente, dava pra ver onde os meninos estavam e eles não fizeram nada eu fiquei tão possesso com isso porque, mano, a gente chama a polícia a polícia tá vendo um assaltante, praticamente e não faz porra nenhuma eu fiquei lá com o cara no chão, assim pensando, nossa, o que eu faço na minha vida agora aí fui pra casa, desolado liguei pra minha mãe minha mãe não me matou porque eu achei que ela quebrava a cara quando eu contasse que roubaram o meu celular que eu tinha acabado de comprar nem fazia tanto tempo que eu comprei aquele celular fazia, tipo, uns três meses mas, enfim, deu tudo certo não consegui rastrear o celular foi um inferno e eu alerto vocês tomem cuidado com o celular de vocês quando vocês forem nesse parque porque, gente, é muito perigoso foi um dia horrível da minha vida eu tenho medo até de lembrar e eu já fui assaltado depois dessa vez então vou deixar pra contar em outro vídeo e foi esse vídeo, gente eu espero que vocês tenham gostado se você gostou, deixa o like se inscreve no meu canal vai lá no meu Instagram que é arroba biauzal e também comenta aqui embaixo temas de vídeo que vocês querem ver aqui no canal porque eu tomei isso em 10 esses dias e eu adoro contar esses vídeos de histórias eu não sei se vocês gostam me contem aqui se vocês gostam e é isso, gente um big beijão até o próximo vídeo tchau 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 tchau